Já quero começar esse vídeo falando que é um vídeo muito, mas muito especial. Pra mim é uma realização de um sonho. Finalmente vou poder mostrar o meu quarto completíssimo e prontíssimo pra vocês. Bom, gente, estou aqui em uma das partes do closet, onde tem minha penteadeira. Algumas baguncinhas. Na verdade é uma bagunça organizada, né? É uma parte onde eu uso bastante pra gravar pra vocês. Aqui, ó, as meninas da Governance organizaram tudo muito bonitinho, impecável. Tênis, os sapatos, as bolsas. Vocês vão ver tudo completo. E os móveis são ornari. Eu escolhi detalhe por detalhe, ó. O puxador, as cores, enfim. Eu vou mostrar melhor ali onde tem gaveta também pra vocês. Aqui temos uma arara que eu comprei pra deixar algumas coisas pra facilitar mesmo. Eu vivo tendo que trocar look e acabo deixando jogado no quarto. Em vez de deixar jogado, coloquei nessa arara. Tem recebidos ali que eu preciso fazer. Esses looks aqui eu preciso gravar um vídeo e escolher o look que eu vou usar. Aí aqui eu deixo minha bolsa do dia a dia. E agora vamos aqui pra minha penteadeira. Recentemente mostrei pra vocês nos stories também das meninas da Governance o que elas fizeram. A ornari também entrou fazendo umas bandejas personalizadas pra gente colocar os óculos, os acessórios. E eu quis fazer uma coisa bem visual mesmo, assim. Tanto que não estão todos os meus acessórios. Esse lado deixei, ó, alguns acessórios de brilho. Realmente coisas pra compor a penteadeira. Os meus óculos estão todos aqui. E temos também a parte de acessórios dourado. Eu preferi setorizar com as meninas da Governance porque ficou mais fácil. E eu sou uma pessoa que eu sou muito visual, muito mesmo. Então eu preciso ter tudo à vista. Um dos motivos que eu escolhi é esse vidro transparente. Tanto pra minha penteadeira quanto pros armários. E tem mais coisa, eu vou mostrar. Antes de passar ali pros meus carrinhos, vou mostrar alguns sapatos pra vocês. Aqui também a gente organizou um pouco por cor, um pouco por modelo. Eu gravo os vídeos daqui pra cá. Então eu uso muito de cenário, assim, meu quarto. Foi uma coisa muito pensada, claro. Pro meu bem-estar, pro meu conforto, pro meu dia-a-dia. Mas também pra compor o meu trabalho. E até tem gente que brinca, fala assim, Nossa, parece vitrine de loja. Mas foi meio que realmente o que eu quis, sabe? Pra que eu conseguisse ver tudo que ficasse prático. Aqui mesmo deixei essa parede só de bolsas. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu achei incrível. Aqui você consegue, além de dimerizar a luz, Olha o que a Ornari fez. Tá vendo que as luzes ficam todas embutidas. E aí você consegue escolher a intensidade também, tudo só em um toque. Ali do meu outro lado do closet também tem. E assim, gente, tô fazendo o tour porque eu já tô prometendo há muito tempo. Mas, por exemplo, vocês vão ver que tem umas gambiarras aqui, ó. Porque eu ainda não comprei os acrílicos que eu quero comprar pra minha bolsa. Porque eu quero deixar umas mais altas do que as outras. Aqui também, ó. Eu fui pegando uns acrílicos que eu já tinha. Mas sim, são coisinhas, toquezinhos finais. Que depois consigo mostrar pra vocês nos stories. A gente vai fazendo tudo aos poucos. Às vezes acha que tal parte já tá 100% pronta. E depois quer mudar tudo. Enfim, eu falei, gente, se eu não fizer agora, eu não vou fazer nunca mais. Porque cada hora eu fico inventando uma coisa nova no quarto. Como falei, boa parte já tá pronta. Aqui mesmo, ó, tem os meus carrinhos de make. Também escolhi o acrílico porque eu também consigo visualizar tudo. E olha que prático. Esse carrinho, ele tem as rodinhas. Então eu consigo, por exemplo, puxar eles pra frente, né? Na hora que eu estiver me maquiando e deixar aonde eu estiver no quarto. Aí eu fui separando por setor, né? Aqui tem sombras. Aqui na parte de baixo, pincéis menores. Uma gaveta de cílios. Gaveta de esponjinha. Gaveta só de primer. De fixador de maquiagem. São três carrinhos praticamente iguais. Esse daqui só que é maior. Eu fui... Ui! Peraí que tá um pouquinho pesado, né? Eu fui setorizando assim, ó. Aí um só de paleta, outro só de batom. Sério, gente. Tô muito feliz porque realmente, tipo, eu trabalho com isso. Então, ter essa facilidade e ter tudo à vista na minha correria, no meu dia a dia. Isso é maravilhoso. E tem muitas empresas parceiras que participaram disso e que eu não posso deixar de agradecer e indicar pra vocês. Porque todas foram, assim, impecáveis. Aqui essa parte também, ó. Quem fez foi a Ornari. Essa cadeira maravilhosa é artefato. Tem coisa que eu tenho até dó de usar. Que eu falo, ai meu Deus. Mas eu fiz pra usar, né? Então... E vem. Vem cá. Que tem mais coisa aqui. Pra essa segunda parte, também escolhi os armários dessa forma. Todos transparentes. Porque fica muito mais fácil na hora de visualizar. Confesso que essa parede aqui, ó. Eu ainda não organizei do jeito que eu queria. Acabei deixando as botas que não couberam ali na frente. Alguns sapatos. Aqui você também consegue regular só passando a mão, ó. E dimerizar a luz. Toda essa parte de móveis foi feita pela Ornari. Aqui mesmo também ficou um cantinho meio que da bagunça. Que eu ainda não organizei. Mas eu falei, ai gente, vou assumir e gravar assim mesmo. E, enfim, não faço ideia ainda o que eu vou colocar aqui pra ficar bonitinho. Quem organizou o meu closet foram as meninas da Governance. Tudo muito impecável. Elas têm um ateliê que faz tudo sob medida. Igual essas caixas aqui em cima, ó. A gente organizou tudo por categoria também. A forma como elas dobraram é muito legal. Elas categorizam e também fazem essa questão das cores. Olha que demais essa bandeja de cintos que elas fizeram. Foi um pedido meu pras meninas. Eu falei, gente, não adianta eu guardar cintos, coisas que eu uso no meu dia a dia em caixa porque eu acabo esquecendo. Então assim ficou bem visível. Ficou ótimo porque aqui era uma parte onde eu deixava tricôs também, alguns casacos. Temos também as gavetas. Primeira gaveta é uma gaveta que tem senha. Vou deixar aí pra imaginação de vocês o que tem aqui dentro. Aí aqui começa. Gaveta de calcinhas e sutiãs mais molinhos. Aqui tem umas repartições que a própria Ornari faz e que ficou muito bom. Aqui tem assim, tipo, sutiã, lingerie. Não vou abrir pra mostrar 100% pra vocês porque são coisas mais íntimas. Mas ali no de meio eu consigo mostrar o que eu falei pra vocês que ficou muito legal, que a Ornari fez. Aqui nessa parte foi um pedido meu pras meninas da governess. Confesso que não é o ideal. Nem sempre eu indico isso pra vocês porque nem todas as roupas a gente pode pendurar. Mas, como eu falei, gente, vou falar até o final do vídeo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito visual. Se eu não deixar na minha vista e fácil, às vezes eu vou deixar de abrir uma gaveta pra não bagunçar e tal. Sendo que aqui é só eu pegar o cabide e se eu não for usar, penduro de novo de volta, entendeu? Não tem que ficar dobrando e tal. Temos camisetas diversas. Vai desde t-shirt até corpettes. Olha que legal. Aqui as meninas deixaram só croppettes. Então você puxou. Eu já consigo ver também. Tudo bonitinho, tudo certinho. Não preciso ficar tirando do lugar. Olha o que eu falei da gaveta pra vocês. Aqui é minha gaveta de meia. Aquela de calcinha também é assim. Já vem com esses suportes de acrílico aqui. E aí você consegue dobrar tudo bonitinho, deixar setorizado. Uma coisa que é muito legal na Ornari. As gavetas, ó. Todas forradas. E eu que escolhi a cor desse couro. Aqui é minha parte de academia. Aqui pijamas curtos e camisolas. Aqui pijamas de inverno. Nessa porta aqui que fica nesse L, temos camisas que as meninas também separaram por cor. Aqui camisas brancas e assim vai indo. Todas as camisas pretas. Parte de baixo, shorts. E aqui saias. E uma coisa que eu acho muito incrível também. Padronizar os cabides. Eu acho que fica muito mais bonito visualmente. Aqui temos blazers e jaquetas. Coisas mais pesadas assim, ó. Tem jaqueta desde... Jaqueta... Desde neve assim, tipo... Coisas mais pesadas, até as de couro. Deixei coisas bem de inverno por aqui. Nessa parte. Jaquetas mais pro meu dia a dia. Jeans, enfim. Que eu mais uso. Ali em cima deixei chapéu. Nas gavetas temos t-shirts. Também regatinhas. Coisas que realmente não dá pra deixar pendurada porque acaba esgarçando, estragando a peça. Aí olha que bonitinho. Elas separam tudo por cor. Tipo rolinhos assim, sabe? E é muito bom porque a estampa já fica pra cima. Então eu consigo ver se tem algo escrito, se não tem, se é básica. Aqui começam as de manga longa. E por último, as coloridas brancas. Vocês já viram que eu sou uma pessoa que eu tenho toque, né? Na real eu não sou muito organizada. Mas quando eu pego pra organizar, fora as meninas que já vieram aqui arrumar, né? Tem dia que eu pego só pra deixar os cabides, tipo, milimetricamente certinhos. Tenho toque. Nesse outro L que temos aqui, ficam mais casacos. Uns bem pesados também, de inverno, ó. Aqui, os que eu uso geralmente pra academia. E na parte de baixo, algumas calças setorizadas por cor também. E vamos pra essa outra parte, onde ficam os meus vestidos. Inicialmente, eu tinha pensado em deixar todos os vestidos juntos, mas não tava rolando. A gente optou por deixar eles pendurados aqui. Os curtinhos, né? Ali em cima também temos mais caixas. E aqui embaixo, mais calças. Nessa parte ficaram os vestidos longos. Ali pra trás tem alguns hobbies. Vestidos que eu não consigo pendurar, porque são mais molinhos. E de repente pode danificar a peça. Ali em cima eu deixei em malas de mão. Aqui, saias. Nessa outra parte temos tricôs. Ali em cima, saída de praia. Aqui, calças. Tênis de academia. Aqui embaixo ficou assim, meio que uma baguncinha. Tipo de pantufa. Aqui mesmo tem chinelo. E nessa parede, ali em cima, meus roupões mais quentinhos de inverno. E os moletons. Esses aqui embaixo que tem conjunto. Tá tudo bem categorizado. Pra segunda parte do quarto. Cuidado o degrau. Outro degrau, pelo amor de Deus. Vou começar por aqui, ó. Fiz um painel. Diferente, assim. Aqui apoiei o quadro. No projeto inicial tinham dois quadros. Um de cada lado e um ali na cabeceira da minha cama. Mas por enquanto eu tô feliz, assim. As pessoas vivem falando que se assustam com o meu quadro. Porque, tipo, tem o meu rosto. E que se elas dormissem com ele, elas iriam se assustar. Mas eu amo o meu quadro, então. Perfeito, maravilhoso. Marcelo Covaleve que fez. Tem vários detalhes. Aqui temos essa poltrona maravilhosa de artefato. Que eu preciso enaltecer. Porque ela é muito linda. Peraí que eu vou puxar pra cá. Nesse gavetão, também feito pela Ornari, eu deixo algumas baguncinhas. Tem de tudo. Tipo, tem livro, tem caderno. Isso aqui é saquinho de biquíni. Tem meu gummy. Tem tudo mesmo, assim, tá, gente? Tem caneta, tem meu cabelo. Ficou meio que um gavetão da bagunça, sabe? Nesse segundo, luzes, tudo que eu uso pra gravar. Fone de ouvido, carregador portátil. Tudo que é de eletrônico. O restante eu nem vou abrir pra mostrar pra vocês. Porque nessa gaveta ficam só uns cabos, ó. Tipo, tudo pra esconder. O que ficaria aqui em cima, né? Ali na outra gaveta só fica roupa de cama. Tipo, edredom. E na última ficam saquinhos de bolsa e sapato. Então, acho que eu não preciso mostrar pra vocês. Mas vem cá que tem mais. Aqui temos essa chaise maravilhosa da Artefato. Que é muito boa. Eu deito aqui pra assistir filme. Já aconteceu da minha irmã vir dormir no meu quarto. E gostar de dormir aqui. Então, assim, ficou uma parte muito gostosa. Eu vi essa almofada aqui. E lembrei da roupa de cama que eu quero mostrar pra vocês também. Passando por aqui, temos o lustre. Um lustre que eu quis bem imponente. Porque ele é centralizado aqui no quarto, né? A roupa de cama, quem fez foi a charada. Ela fez de linho pra mim. Pra combinar com o mood do quarto. Tudo muito personalizado. Perfeito. A gente sentou e desenhou juntas. Todo enxoval. Olha que linda essa cabeceira da minha cama. Da artefato também. Ela tem esse formato assim. Que eu achei que ficou super aconchegante. Chique. Aqui temos um móvelzinho. Onde eu guardo alguns itens pessoais. Tipo, aqui tem computador e meu iPad, ó. Tem algumas coisinhas por aqui. Aqui ficam controles. Também meio que uma gaveta da bagunça. Como vocês podem ver, nenhum porta-retrato do meu quarto tem foto. Minha mãe quer me matar por isso. Mas em breve eu vou colocar. E essa é a porta pro meu banheiro. Que muita gente me pergunta onde fica esse banheiro. Então é aqui nessa parede de espelho. Que eu vou mostrar depois em outro vídeo pra vocês. E por último, mas não menos importante. Uma parte que eu amo ter no meu quarto. Que é da automação. E também uma parte da porta. Que eu vou mostrar pra vocês. Que facilita a vida. Vou sentar. Uma empresa muito incrível que eu queria indicar pra vocês. É a que fez a automação do meu quarto. A Custom. Através do aplicativo. Eu consigo fazer tudo do meu quarto. Então, ó. Entrei aqui no aplicativo. Já tá até aqui no ar-condicionado. Switch Master, ó. Aqui, voltando pra tela inicial. Aqui nessa tela tem tudo do closet. Na outra tudo da Switch Master. E é muito legal. Vou abrir, por exemplo, a cortina pra vocês verem. Consigo fazer tudo no meu celular. Isso é muito bom. Porque outro dia mesmo eu esqueci de apagar as luzes do quarto. Tinha que esquecer do ar ligado. E eu já tava lá no carro, lá embaixo. Só entrei no aplicativo. E já fiz tudo o que eu precisava. Modo automático mesmo. Eu deixei pra quando clicar, ele apagar todas as luzes. E tem o modo balada também. Que eu descobri. Pode ser que eu queime todas as luzes do meu quarto. Mas eu achei muito incrível. E às vezes eu uso mesmo. E uma escolha que eu também fiz. Foi embutir as caixinhas de som no teto. Um que pra assistir filme fica mara. E outro que eu consigo ouvir música. Enquanto eu faço tudo normalmente no meu celular. Olha que demais. Vou mostrar pra vocês. Entrou aqui. Switch Flavia. E por fim... Eu vou mostrar a parte da pota pra vocês. Mas aí eu vou lá que vai ficar mais fácil. Eu não sei se eu comentei com vocês. Mas eu optei em fazer a porta blindada. E as janelas blindadas também. Quem fez pra mim foi o Clayton. A empresa dele também é super legal. Queria muito indicar de coração pra vocês. Porque também é muito fácil. Você através do aplicativo consegue fazer tudo. Tem a chave, claro. Tem um controlezinho que eu consigo abrir e fechar a porta. Mas assim, é muito completo. Ele tava me explicando. Não só pelo aplicativo, né? Mas ó. Passei pro lado. Ele avisou aqui que minha porta tá aberta. Mas mesmo assim, ó. Trancou. E isso eu consigo fazer em qualquer lugar do mundo. Se a pessoa entrou três vezes no dia dentro do meu quarto, eu consigo saber. E agora eu vou abrir pra vocês verem. A porta tá aberta. Bom, gente. Esse foi o tour do meu quarto. Pra mim, assim, é um dos vídeos mais importantes. Porque é a realização de um sonho. Como eu falei pra vocês. Foi tudo feito com muito amor e carinho. Mais uma vez eu quero agradecer a todos os envolvidos. Que fizeram esse sonho sair do papel e acontecer. É um sonho muito maior do que eu podia imaginar. E tô muito feliz em gravar esse tour pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Ah, e se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu tô de olho também. Se, sei lá, eu não mostrei alguma coisa que vocês queriam ver melhor. Tô sempre de olho.